Eu vou bater no pandeiro, vai ler tudo de primeira Vou sair numa ladeira, vou andar sem desespero Ligar pro companheiro, quando bato no gazar Só bora acreditar que a gente tá bem Quando vai, o outro vem, tá agarrando, vai gravar Tá agarrando, vai gravar, tá agarrando, vai gravar Tá agarrando, vai gravar, tá agarrando, vai gravar Vou bater nesse pandeiro, vou cantar improvisado Sou poeta preparado, eu viajo o dia inteiro Traste e lioleiro que eu nasci para cantar Eu sou popular, com o pandeiro na mão do rádio Na televisão, em qualquer canto que eu chegar Tá agarrando, vai gravar, tá agarrando, vai gravar Tá agarrando, vai gravar, tá agarrando, vai gravar Vou bater novamente, que eu quero fazer agora Ligar sem ter demora, só cantar tudo de repente Filho da bola quente, nasci para bater e gazar Você pode improvisar, que eu não ouvir também Quando vai, o outro vem, tá agarrando, vai gravar Tá agarrando, vai gravar, tá agarrando, vai gravar Tá agarrando, vai gravar, tá agarrando, vai gravar Se for cantar desafio, com o pandeiro na mão do rádio Na televisão e com o porto de sadio Eu mesmo confio, sou plantado popular Aonde eu chegar, eu mostro minha cultura E a minha literatura, e meu quadrão na beira-mar Tá agarrando, vai gravar, tá agarrando, vai gravar Tá agarrando, vai gravar, tá agarrando, vai gravar Lá vai eu, meu camarada, cantando mesmo um rap Cantar todo o sangue tente, sem nunca entender a nada E em corpos de embolada, eu sou pra enxergar Nasci pra bater, mas aí eu vou dizer pra você E eu nasci pra aprender Tá agarrando, vai gravar, tá agarrando, vai gravar Meu pensamento controla, e eu aposto meu ruízo Cantando de improviso, eu sou Pelé na bola Nos aramos da viola, quando eu quero tocar Eu vou avisar, e com o meu pandeiro na mão Eu sou peito com pião, tá agarrando, vai gravar Tá agarrando, vai gravar, tá agarrando, vai gravar Nós vamos bater pandeiro, você vai me acompanhar Lindo da bola, o que eu tô cantando, eu vou vindo pra companheiros Se for caudinho de pandeiro, nós vai ganhar dinheiro lá Tem uma escada em rimar, e faz tudo de primeira No começo da carreira, tá agarrando, vai gravar Tá agarrando, vai gravar, tá agarrando, vai gravar